Tem mais coisa por aqui, ó. Vamos ver qual mais aqui. Tem esse aqui também, ó. O cara só diz o seguinte, se achar bom essa merda, rode no ar. Vamos rodar. Vamos ver. Eu nunca vou te abandonar. Nunca, nunca. O que eles falam aqui em casa, eu não acreditei neles. Dessas coisas como é ego, é de andar bêbado nos bar, é de ficar bêbado direto. Eu não acreditei neles. Fica bêbado direto. Mas se é verdade, eu não sei, né? Mas eu não vou te abandonar. Nunca. Olha aí, cara. O amor acima de tudo. É isso. Tu tem que pegar isso e mandar pra seu namorado, pra tua namorada. Isso é uma declaração de amor. Bêbado direto. Mais do que isso. Bêbado direto. Mais do que isso. Eu acho que tem uma coisa de confiança. Estão falando que o cara faz essas coisas e ela falou que não acredita. E a família não acredita. O legal é que é bebida e comer égua. comer égua, andar bêbado direto. Tem que ter égua no título hoje, viu, Barreto? Égua. Apareceu bastante égua. Acho que é égua, teacher, Legion brings it on. Ali tem que descobrir o que ele falou. Legion brings it on. E aí? E aí?